Oi galera, tudo bem? Hoje, gente, eu vou jogar um jogo de trem. Não, não é pra rebocar trem, é no trem do Roblox, mas o trem vai bater no caminhão. E vamos ver. Então já dá like, se inscreve, ativa o sininho, pra você não perder nada, 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 nada dos meus vídeos, que eu posto um vídeo legal, né? Mas o que é isso, mano? Mas o que é isso? O que é isso? Nossa, gente, eu já comecei com um inscrito aqui. Salve, mano. Salve, mano. Inscrito. Inscrito. Conversado? Estamos? Olha aí, mulher. Olha, gente, aqui. Não! Aí, pode bater? Olha isso, gente! Não, não, não. Por que que é isso? Gente, eu vou deixar um link na descrição desse jogo, porque é bem legal. Meu Deus! Olha isso! Um vagão pulando ali, um vagão caiu. Aqui, ó. Nossa, um vagão desse caiu. E os outros indo. Olha lá, aquele indo. Salve, mano. Um inscrito, velho. Eita, o que é isso? Caminho nascido aqui. Aí, gente, aí, gente. É a música que o meu pai apanhou aqui, né? Não. Nossa, o cara caiu. Calma. O inscrito morreu. O inscrito morreu. Para, trem. O trem tá parando. Ih, já foi o trem. Lá é parando, gente. Boa, só lá os outros vagões. Ali na frente. Ele tava naquele vagão pulando, amarelo. Tava... Não. Vermelho. Ai, meu Deus. Ele tem que fazer rápido. Enquanto o meu inscrito faz os negócios dele ali, eu vou virando... Eu vou indo para frente e virando o caminhão. Gente, o canal que eu tenho, que eu... O canal da minha amiga aqui, ela tem canal... Mas tá aqui na descrição do... Mano, cadê os outros vagões? Nossa, o que é isso? Oxe, velho. Oxe. Ó o vagão indo. Nossa. Nossa, o que é isso? O Sonic entrou, velho. Tá só entrar um inscrito. Salve Sonic. Sonic. Salve Sonic. Salve Sonic. Um vagão parou aqui, né? Vamos lá subir nele. Ó, conseguiu subir no vagão. Ó, gente. Olha isso. O vagão parou totalmente. Ih. Só tem eu. Ó, velho. O caminhão tá aqui. E o vagão tá aqui. Gente, eu vou entrar e o outro jogo já volto. Tá bom, gente? Gente, eu vou jogar... Não é Dom Braz o nome, gente. Desculpa. É Dom Brickbats. O que bate? Então, eu vou entrar aqui e eu vou... Vou apertar. Põe aqui, né? Põe aqui. Nesse coisinho amarelo. E vou entrar... Tem bases aqui, gente. Tem muitas bases. Tem base, base, base... Bá, 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 bá. Vou pintar o celular inteiro. Quer ver? Não, mentira, gente. Não, meu pai. Nossa. Olha o estrago que eu fiz aqui, gente. Ó, gente. Já começou. Olha. Olha como isso. Quer começar na minha base? Não, que susto. Ai, meu Deus. Que susto. Gente. O que eu vou fazer? Aquela antena, gente. Tá vendo aquela antena? Tá caindo. Nossa. Vamos lá, gente. Quando ela toca fogo, já era. Corre, Michael. Corre, Michael. Olha, não, mocinha. Corre também. Isso não é difícil aqui. Tá vendo o que, meu filho? Vai, morrer. Mano do céu. Morre, Spawn. Oi, tamo. Ah! Corre! Nossa, o que que é? Ah! Já! Já! Já, meu irmão. Já aqui. Mas já, já morri. Tá, gente. Vamos lá. Vamos na vermelha. É muito bom a gente ir no... Muitas poucas bases. Opa! Opa! Não tô nem... A menina quer me matar. Opa! É só eu aqui da base. Não, o que que é isso? Ah! Morre, menina! Oi, tamo. Ah, ela tá aqui! Ai, socorro! Eu morri. Eu morri. Para de destruir minha base, por favor. Eu quero só ganhar. Não. Pera, eu tô sentindo. E aí, o ovo é onde? Eu não acredito, hein? Que você fez isso. Nossa. Dó! Ah! Não! Nossa, como que ele ass... Nossa, vejo. O cara foi e assentou, mano. Que pró é ele? Ali, gente, ó. Nossa! Tem? Tem? Morre! Morre! Gente, olha o que ela vai na minha base. Oi, que susto. Olha o que susto. Morre já, Nubê! Morro! Tchau! Olha o que susto. Não! Não! Os dois queriam me matar. Ai! Eu tô lento do nada! Gente, eu tô lento. Olha isso! Agora eu não tô mais lento. Gente, que susto, mano. Ai, ai, ai! Gente, eu já mostrei meu rosto em algum vídeo. Pode ir lá, gente. Dona esse recado aqui pra você que é muito importante. Gente. Nossa, nossa, a base tá... Nossa, a verde tá pequena. Deixa eu ver se uma das bases estão bem grandes. Não, não, não. Pode ter quebrado. Nossa, que que é isso, velho? É melhor eu ter mais baile aqui. Já mato outro spawn? Ah, não! Esse spawn, gente. Já morreu um spawn. Opa! Já cheguei batendo. Opa! Não tem ninguém aqui. Nossa, tem dois spawn aqui. Eu se dei sorte, hein. Ah, não. Eu vou deixar o outro spawn ir pra lá. Cadê o outro spawn? Não tinha que o outro spawn ir pra lá. Ah, não. Eu acho que ele caiu. Ai, o que que é isso? Nossa, velho. Sai daqui. Morre. Oi! 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 Ai, ela apareceu aqui. Nossa, quase que o spawn não cai. Pá, de graça! Tá, tem que ir lá. Nossa. Vamos matar todos os... Põe os bichos. Hã? Põe nos bichos, mamãe. Papai. Você tá assistindo o filme? Não. Tô procurando comer para ele ficar no outro negócio. Tá cheio de bichos? Não, não deixei. Ai! É só eu aqui? Nossa, é... É dó! Que lugar? Lá fora, meu. Lá fora no banheiro. É aí, ó. O papai é muito engraçado lá fora, no banheiro. Ê? Ai, que filha da mãe. Eu vou na base dele. Vou na base dele. Filha da mãe. Nossa, que susto, velho. Onde é que você vai na minha base? Goku? Tome! Boa, gente. Matamos ele. Opa! Morre, moça. O que é isso? Ah, não. Joga! Aaaaaah! 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 Opa! Aaaaaah! Tem um spawn aqui. Aí, boa, gente. Ui! Balma! Oh! Você nos matou! O cara achou tomar bomba em mim. E nos matou. Cara, filha da mãe! Ninguém tá vindo derrotar a nossa base. Isso que é bom, né? Nossa, o cara morreu também. Sabia, velho. Aqui, gente. Ali, olha, olha, olha. Já para! Morre! Vai me dar uma bola aqui. Opa! Ele fez eu me morrer. Ai! Ufa que vai aparecer aqui, né? E tá ali ainda? Ela tá tentando jogar bola em mim. Não! Bem, bem, bem. Não! Morre! Vai, tira da bomba dela. Viu como é? Que eu sou esperto! Ela quer me dar bolinha. Morre, spawn! Tchau! Aí, gente. É o lugar perfeito para eu jogar um spawn. Nossa! Cadê o spawn? O spawn tá aqui. Aê! Nossa! O spawn foi pra longe. Olha, gente. Eu vou acabar com essa base. Eu não vou ganhar ainda. Preciso de... Se é do verde... Ah! Não joga, Nubinho! Ai, tem um Nubinho aqui. Olha, gente. Que bonitinho. Olha, ele conseguiu! Moça, que bonitinho! Oi! Oi, meu coração. Eu adoro Nubiça. Ela me matou. É Nubinho. Ai, já saiu. E a outra me matou. Vai, vai, vai. Ai, eu quase batei ela. Ai, não, velho. Ai, eu tô muito... O que você quer fazer, cara? Eu quero matar? Aí, saiu do jogo. Mas que Nubinho. Não quer o jogo mesmo. Mentira. Ai, mano. Tá muito difícil. Só o que? Olha só o do filme. Do onde? Você me matou e eu me matou. Borre! Vinguei minha morte mesmo. Ui, 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 ui! Ah! Nossa! Eu sou muito bom! Nossa, eu sou muito bom! Tchau, meu espão. Você vai ver essa carne? Ui! Nossa! Gente, acabando a bateria, eu não tenho muito tempo pra gravar. Ah, não! Você quer ver a minha, né? Você é mesmo? Ai, que que... Ah, mas eu pensei morrer. Nossa, que que isso? Amigo, nossa, eu arranquei as planas dele. Não. Onde que? Nossa, morre! Não. Você mentiu. Você mentiu e eu morri. Você mentiu e eu morri. Você mentiu e eu morri. Tome, pra você ver. Pessoal... Olha, olha aqui. Ai, que que é isso? Manso, que susto, mano. Ai, tem um spawn aqui. A gente precisa derrubar. Tá, gente. Vamos deixar uma bala aqui. Ai, cara! Sai da bomba. Ele quer me deixar... Morre! Ele morre. Mano, 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 mano. Joga ele. Joga! Nossa, jogou o spawn. Não ele. Eu disse pra jogar o spawn. Pronto. Tem mais? Acabou! Essa acaba com a base. Nossa, que cara burro. Ué, tem mais spawn? E aí, tem mais. Pessoal Não Não, ele vai me matar Ele me matou Ele ia jogar o Míssel no coisa e acabou me matando Nossa, mano Amigo Nossa, eu ia matar Opa, me deu um impulso Morre, não quero isso aqui Nossa, tem gente me matando Ah, gente, tem um spawn ali Despawn, velho O loco O spawn ficou aqui Aí, gente Nossa, cadê o spawn? Nossa, o spawn ficou Aí, gente, eu acho que ganhamos Eu acho que o do... Aí, o do verde tem mais Agora, gente, só pra se matar tudo Nossa Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostar Ainda dá like Se quer ver Ativa o sininho Um beijo, gente Uhul Gente assim, vocês têm mais